Fala amantes do Automobilismo Virtual, aqui é o Zaki, vamos agora para uma tomada de tempo diferente, uma tomada de tempo dos carros clássicos, essa Ferrari 2004, carro mais rápido do jogo, vamos ver quem anda na pista seca em todos os circuitos. Depois de mostrar os registros em todos os circuitos aqui do carro mais rápido, na Mercedes, uma tomada de tempo nos carros modernos, carro clássico, esse carro da Ferrari 2014, 2004, é o carro mais rápido, muito potente de reta, e eu vou tentar fazer um vídeo ali comparando como é um tempo, um setup da Austrália, do Wandsuzumaki, que é o melhor tempo, o tempo mais rápido da Austrália, o 22320, eu vou pegar um tempo, vou testar ali, tentar seguir ele como fantasma para comparar como é andar sem assistência e com algumas assistências ligadas ali, o Eduardo é o melhor tempo no Bahrein, na China nós temos aí o Suzumaki também com bom tempo com a Ferrari 133.7, no Azerbaijão nós temos também aí no pista seca em Baku, o Suzumaki aí, ele já andou bastante, parece que com a Ferrari 140, é com ele mesmo que eu vou fazer um teste lá na Austrália, vou passar os tempos aqui, não há registro na Espanha, não temos registro, vou tentar fazer aí uma vez por mês, saber os tempos dos clássicos, quando a galera estiver treinando, Bruno Esportes aí é o melhor tempo em Mônaco, no pista seca, no Canadá nós temos no circuito de pista seca, Davidson Henrique com 15997, ali é o único registro validado até agora, na França, guisedor aí da Liga Pro F1, ele que narra também a Liga e administra a Liga, ali como o melhor tempo, vamos zoomar com 6.1 na Áustria, na Gran Bretagna e Silverson nós temos o Bruno Stop & Go, 1.27.525, a gente tem cerca de 302 pilotos cadastrados nessa listagem, vamos para a Hockenheim, todos brasileiros, Antônio F1W05114, cravado em Hockenheim, essa Ferrari, a Hungria, temos aí o carro mais rápido com a Red Bull Haas em 2010, com o morcego da F1, é o tempo mais rápido, na Bélgica nós temos o Arthur Tuta, com a Red Bull também em 2010, um carro que tem mais aerodinâmica que essa Ferrari, Léo Maltz aí da RLXP, 1.18.9 na Itália, em Monza, é o mais seco, no circuito seco é o mais rápido, em Singapura não temos registro, aí temos o Dynamic Dias ali, mas não está validado a volta dele, na Rússia nós temos aí o Taua 641, com 37, no Japão nós temos Joy Bandinha com 31.35, temos também ainda o tempo registrado entre os brasileiros no México, Arthur Tuta 81.30.5, tempo alto, quase não tem tempo registrado ali, nenhum registro nós temos ainda nos Estados Unidos, vamos agora para Interlagos no Brasil, alguns tempos registrados, aí o Bruno Stopping Go com 8.691, é o tempo mais rápido do circuito de Interlagos, com a Ferrari 2004, e a Abu Dhabi para fechar, nós temos o Ivan da Liga Online F1. Agora eu vou carregar aqui o setup do Vantos, o Macro Circuito da Austrália, quem quiser anotar o setup aí dessa Ferrari 2004, vocês vão ver que comparando ele andando sem assistência nenhuma, eu vou andar com algumas assistências, você acaba perdendo tempo, por isso que não é recomendado você copiar o setup, quando o carro, o tempo ali é registrado com configurações diferentes das suas, eu vou andar de tração média, câmbio manual, manual e com ABS, vocês vão observar porque que a configuração dele acaba me atrapalhando aí, 3.6 de asa ele usa, a parte de asa nem tanto, influência, assistência ou não assistência, o diferencial sim, diferencial ativo, principalmente como se sai da curva, aí agora nós vamos ver a cambagem quase que padrão, tudo em cima, tudo embaixo, suspensão ele deixa ali bem mole, para o circuito aí da Austrália, muito por conta das zebras perigosas, e aí está o principal, pressão de freios, como ele está com o ABS desligado, ele tem que ter a pressão de freio menor, eu precisaria usar uma maior, já que eu estou usando o ABS, além das outras configurações ali, mais à frente com pressão de pneu, que ele deixa no máximo, e também o lastro 7, agora, lembrando que nesse carro ainda tem o lastro, coisa que nos carros de 2019 não tem, aqui eu vou mostrar para vocês aí, como é que eu vou usar as configurações, tração média, câmbio sugerido manual, deixei alguma linha ali também, para ajudar nas curvas, e se você andar com tudo aí ligado, de assistência, você vai fazer uns 3 segundos atrás dele, pelo menos, tem que fazer uma tocada perfeita ali, não errar, e vocês vão observar que, ainda sem algumas assistências, eu vou facilar em algumas curvas aí, abri na volta agora, não, o GP da Austrália, é um carro que tem muita potência de reta, e muito arisco também, esse carro da Ferrari 2004, vamos observar também, que na primeira curva aí, ele por ABS, ele vai frenar um pouquinho antes de mim, mas vai sair melhor, olha, ele já salta na frente, já, e ele que está com tração desligada também, mas nesse ponto de frenagem forte, ele atracipa a frenagem mais do que eu, olha, vou sair já mais próximo dele, porque ele tem o freio ABS, com a pressão de freio baixa ali, para não travar a roda, enquanto eu, com a pressão baixa de freio, eu perco tempo, porque eu teria que aumentar, já que eu estou tendo ajuda, no jogo, mais adiante, outra frenagem forte ali, que eu trabalhei até em segunda, porque escapei, mas dá para fazer em terceira, veja que ele vai se distanciando rápido, quem sabe andar sem assistência, não faz a loucura, até de andar com assistência, é o contrário, ele, quem sabe andar sem assistência, vai conseguir ser mais rápido, e ele está no controle, sem assistência no volante, ele vai andar até melhor, aí agora esse ponto, eu tomei cuidado, para não cortar a volta, reduzir bastante, mas eu tinha um tempo de 1,24, acho que na casa de 1,24, e eu perdia muito, aí na terceira parcial, uma volta que eu fiz, olha que é a terceira volta, que eu já estava dando aí, um tomate de tempo, coloquei ele como fantasma, aí eu vou baixar o tempo, vou conseguir fazer a volta mais rápido, usando o setup dele, com relação a minha volta anterior, mas bem longe do que ele faz, quase dois segundos, mais lento, que ele, nessa volta rápida, com ajudas aí, tração média, e câmbio manual, consegui bater meu tempo ali, até, vou agora reiniciar, e vou fazer um teste agora, com tração desligada, tração desligada, e também sem sugestão de câmbio, sem aquele apito sonoro, aquele efeito ali, para indicar, ou trocar de marcha, aí eu vou tentar fazer uma volta, tentar aproximar, quando eu começo a tirar as assistências, e eu dominar aquele, essas configurações, ou eliminar essas ajudas, eu, eu, com certeza vou baixar esse tempo, porque aí eu estou pegando um setup parecido, como eu, claro que também varia pela tocada, piloto mais agressivo, piloto que deixa para frenar em cima, da curva, tudo, tudo pela tocada, aí não envolve desgaste de pneu, mas claro que a tocada do piloto, influencia no seu setup, por isso que você configura o setup, de acordo com o seu estilo, você pode copiar ali, um dos outros pilotos, como referência, mas de início, tem que copiar alguém, que está usando as mesmas configurações, de ajudas, que é a sua, se você colocar, o cara sem assistência, você vai ver que ele está mais preocupado, em frenar antes, sair melhor da curva que você, ó, agora, sem, tem a tração, tração desligada, câmbio manual, vou para essa volta aí, foi uma volta muito parelha, muito idêntica, praticamente, a outra que eu fiz, tomei cuidado um pouco com a zebra, esse carro é muito perigoso, na reaceleração, ele patina mesmo, ainda mais quando você tira a tração, e com ajuda ele fica muito ruim, com ajuda ele fica muito duro de viar, muito duro de sair, sai muito lento, câmbio automático, então, há necessidade de andar, para andar rápido, você precisa mesmo tirar as assistências, mas não vai fazer como um maluco aí, ou como alguém que queira ver o piloto, que anda com assistência bem, rodar na pista, você tem que dominar ali, o carro, para poder conseguir baixar tempo, sem assistência, você não vai baixar tempo, simplesmente tirando assistência, e dando 50 voltas, não vai adiantar, você vai primeiro, tem que conseguir dominar o carro, traçar do ponto de frenagem, ter a sensibilidade de andar com as ajudas, depois você vai tirando, vai tirando e vai ganhando tempo, de início, sempre bom tirar a tração, vai para de completa, para média, acabei cancelando a volta, um pouquinho mais por dentro do cone ali, e vai ali dar a volta, mas estou no ritmo, um pouquinho melhor, aí com a tração desligada, qual a vantagem da tração desligada, você tem uma retomada de velocidade, um pouco melhor que a média, você ganha uns 2 décimos, 3 décimos voltas, isso não sou eu que estou falando, são pilotos, pilotos prós, que andam muito bem, sem assistência, o risco maior, da assistência desligada, no caso da tração, é que você vai acabar, aumentando a sua margem de erro, de saída de cura, e pode perder tempo, por isso que tem que dominar bastante, dominou amigo, você vai andar muito melhor, do que com assistência, o que mais implica ali, nas assistências, é de fato o ABS, o ABS, ele te dá, uma certa vantagem, para não travar a roda, e não precisar frenar, tão cedo, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, esse é um ponto de partida, para você entender um pouco, sobre o que fazer, quando você está começando, a jogar o jogo, não adianta saltar, e querer sentir mais realismo, sem ao menos, dominar o carro, você precisa disso, o ponto principal, tirar ali, a tração, a tração para média, depois você vai para o câmbio manual, aí adiante, você pode desligar a tração, tirar o ABS, e por último, o que poucos pilotos fazem, que é tirar a linha, tirar a linha de ajuda, porque por incrível que pareça, a linha também atrapalha, porque a linha, o jogo te indica, o ponto de frenagem, que na sua tocada, às vezes não é o ideal, não é o seu estilo, você deixa para, fazer uma curva mais aberta, se está de controle, se está do volante, muda um pouquinho, ela é dinâmica, ela muda a cor, mas o ideal, é você fazer o seu próprio traçado, pega uma tomada de tempo, copia o de um tempo mais rápido, você põe lá ele como fantasma, põe a telemetria dos freios dele, e começa a decorar, aqueles pontos de frenagem, mas copie, as mesmas configurações de setup, que você usa, não adianta, você, se você colocar alguém, que está com assistência desligada, você está usando ajuda, você vai observar, que ele freia muito antes de você, e vai sempre sair muito melhor, ou seja, porque, você tem tempo para frenar, em cima da curva, ele tem tempo para reduzir, antes, para sair melhor depois, só que você não vai conseguir recuperar, você não vai ter uma saída de curva melhor que a dele, porque ele está com a tração desligada, esse é o básico, que você precisa saber, antes de começar a copiar o setup de alguém, aí depois, você vai com a experiência, sentindo, como pode mudar, a sua comparação, eu mesmo poderia ter mudado, mudado ali o setup, com relação ao do Vandos Uzumaki, por exemplo, na pressão dos freios, eu poderia ter aumentado, já que eu estava com a ajuda do ABS, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe um like, aí, nesse vídeo, se você queira saber mais, sobre os carros clássicos, se quiser um setup, de algum circuito de carro clássico, deixa aí no comentário, uma opção, para a gente falar, sobre algum carro específico da Fórmula 1, que é muito legal, e vamos abrir um For Fun, toda segunda-feira, 22h30, eu jogo com os amigos, quase que toda segunda-feira, 22h30, quem quiser participar também, pode deixar a PSN, eu adiciono, depois eu pego o WhatsApp, vou deixar aí na descrição do vídeo, meu WhatsApp, se quiserem me chamar, para participar e brincar, quem não estiver comprometido, com nenhuma liga, para poder brincar, um pouco com os carros clássicos, um grande abraço, e até a próxima, com mais vídeos aqui, no Dicas F1 2019.